Galera, a gente precisa salvar o Severino. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os eternos detetives do preto azul. Severino, que coisa bonita é essa? Alguém lançou o medalhão. O medalhão de usura? Tô passada. Por que eles estão atrás do nosso medalhão? Não tenho a menor ideia. Nós vamos se arrepender de terem cruzado o nosso caminho. Os detetives estão de volta. Severino, que medalhão é esse aí que você encontrou? Não dá a cabeça, menina. É porque existem duas metades. Uma do bem e outra do mal. O Severino tá enfeitiçado. Ele tá com a metade malvada daquele medalhão. E dessa vez, a aventura vai chegar ao fim do mundo. Olha, o que tá dizendo? Que o B-13 decolou pela última vez na cidade de Ushuaia. Ushuaia? É a cidade mais ao sul do planeta. Por isso o apelido de... Galera, a outra metade do medalhão pode estar lá dentro. E aí, tá vendo alguma coisa? O homem que eu quero com o mais de cor do seu doce? Me entreguem logo a outra parte do meu medalhão. Eles vão me encarar sozinhos. Eu volto, eu tô fraca. Essa missão congelante. Parece que a estação do fim do mundo fica depois daquela montanha. Eu estou começando a achar essa história de vocês um tempo intrigante. Berenice, faz silêncio. Eu investigo do meu jeito, garoto. Com as participações de Alexandra Richter, Clara Castanho, Aline Moraes, Lázaro Ramos e Rafael Cardoso. O que trouxe os jovens até o secretíssimo e proverbial Angar 51? Esse cara aí é meio estranho. A gente precisa ir pra plataforma. É aquele trem! E ele tá saindo! Então corre! A gente tem que pegar aquele medalhão agora! É muito perigoso. E nós não somos magos. É, nós somos os detetives do prédio azul. E agora eu fiquei brava. DPA 3. Uma aventura no fim do mundo. Galera, estes são os Las Espetoras de la Casa Naranja. Existem... mais de vocês? Ai, que insuportável. Breve nos Cinemas.